Nós estamos aqui em frente a Copervis, de onde estão saindo as provas do Vestibular 2014 da UFSM. As provas estão sendo acompanhadas pela equipe da Comissão Permanente do Vestibular e vão se dirigir então até os prédios onde serão aplicadas as provas. Lais Batiste, para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014.